De cima aqui da imagem, eu tava fazendo o jogo também pela transmissão da Federação Paulista de Futebol e é a mesma imagem, é a mesma geração de imagem pra todo mundo. Você não tinha impressão que o gramado tava ensopado. Quando a bola começou a não rolar e parar, que aí você via. De lá era nítido isso? Choveu muito, cara. Choveu demais. Choveu uma aberração. Mas, curiosamente, só o lado esquerdo da defesa do Palmeiras, no primeiro tempo, tava com mais dificuldade. O Piqueires se embananou umas três vezes com a bola. Aliás, o Piqueires fez um primeiro tempo horroroso ontem. Esse ano ainda tá abaixo o Piqueires, né? De forma geral. Fez aquele golaço, mas ainda tá um pouco abaixo. Mas ontem ele foi muito ruim, ele melhorou no segundo tempo. Eu achei o seguinte, o Costa, o Palmeiras um pouco mais nervoso do que o habitual. Isso fez com que alguns jogadores não tivessem o rendimento esperado. Achei o Murilo um pouco inseguro ontem, o próprio Piqueires. Gabriel Menino não jogou bem. E o Rocha também, às vezes, perdendo bolas que... O Palmeiras perdeu muitas bolas perigosas. E você vê aquele lance do Murilo. Aliás, aquele lance foi uma pataquada completa. Desde o passe do Piqueires, que é um passe de três metros, ele joga na cabeça do Murilo. O Murilo tenta ajeitar pro Everton e o Everton salva do jeito que dá. Pelo amor de Deus. Aquilo mostra já que o negócio tava um pouco estranho. E aí, alguns fatores são importantes. Os caras entraram com a faca nos dentes. Sim. E o Palmeiras, não. O Palmeiras demorou um pouco pra... Você acha que não, Lê? Posso fazer uma defesa disso? E aí o Facinca também entra, fica à vontade? Eu não acho que o Palmeiras não entrou com a faca nos dentes. Eu acho que o Palmeiras sempre entra com a faca nos dentes. Só que virou comum a gente ver esse time do Palmeiras com disposição. E ele é tão bem armado que perde... Talvez ele precise. Não, é que eles entram, mas perde espaço essa visão da faca nos dentes, de correr em todas as bolas, porque já faz. Mas é dividida, cara. Dividida, tava perdendo todas. Tava perdendo todas e o time tava espaçado. Demorou pra... Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que o time demorou pra se adequar as condições do gramado. Um time que é mais técnico, tentou insistir muito na bola e não conseguiu jogar. E aí toma o primeiro gol. Eu acho que o primeiro gol fez... É ruim tomar gol, mas eu acho que deu uma acalmada no pessoal. Até no próprio Corinthians. O Corinthians parou de atacar um pouco. E aí, depois do gol do Corinthians, sim, o Palmeiras melhorou no jogo. Colocou a bola no chão. Acho, inclusive, que depois, no fim das contas, no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. Foi melhor que o Corinthians. Teve o gol de empate, teve outras chances. O Everton trabalhou bem também, mas no fim das contas, pra mim, de questão de volume de jogo e tudo mais. Quando começa o segundo tempo, o Palmeiras continua em cima, o gramado já seco. Faz o 2x1. Faz o 2x1. Ali o time tinha que se reposicionar. Fez isso. Só que, cara, as decisões dos contra-ataques foram equivocadas. Muitos erros. E aí, o que aconteceu? Pra mim, foi claro. Foi nítido lá no campo. Os caras começaram a cansar. Pô, mas o Abel não tinha que mudar. Não tinha que ter tirado o Veiga. O menino tava com o cartão amarelo e tava mal. Não tinha o que fazer. Tinha que tirar. O Veiga tava com uma gravata. O menino tinha que tirar. Concordo. O Veiga tava com uma gravata já. Tem que tirar. E aí que é o problema. Aí que vem o problema. Podemos discutir aqui se já poderia ter entrado o Giovani direto? Não sei. O Giovani não entrou bem ontem. Foi pouco tempo, mas também não entrou bem. Sim, concordo. Acho que poderia ter entrado o Giovani, mas tinha que ter tido substituição. Não dava pra você terminar o jogo. E aí, aquilo que o Abel falou. É difícil você entrar num jogo como esse, você vindo do banco. Ainda mais se você não tem a qualidade dos que estavam lá. Então, realmente, fica muito mais difícil. Então, pra mim, foi um ótimo jogo. Gostei muito do jogo. Um jogo eletrizante, de alternativas, com um cenário completamente diverso. Mas, no fim das contas, acho que o Palmeiras fez um bom jogo, dentro das possibilidades. E serviu de experiência pra muitos jogadores que tiveram, de novo, nessa sensação do derby, dos caras irem pra cima. E o Palmeiras sai sem perder. Isso é muito importante. Poderia ter ganhado, claro. Mas eu acho que o resultado acabou sendo justo. Antes do Facenca falar, deixa eu fazer um giro.